Quem tá comigo aqui é o promotor Douglas Cheguri. Doutor, só me permite, a pronúncia é assim mesmo, né? A do seu sobrenome? Fica à vontade, Aloares, mas é Cheguri. Cheguri, né? Cheguri. Doutor, conta pra gente como é que vocês chegaram a ter esse caso. Conta essa história pra gente aí. Claro, Aloares, primeiro de tudo é um prazer participar do seu programa, acompanhe sempre. Esse caso, Aloares, ele se insere numa investigação mais ampla e complexa. Nós já temos mais de um ano de investigação. E essa, como você pode ter percebido aí, é a quinta fase dessa operação que recebeu o nome de escritório do crime. E escritório do crime porque envolvia uma série de pessoas, nós estamos falando não é só de advogados, nós estamos falando de advogados, de empresários, de cartorários, de ex-vereadores, de políticos. Todas essas pessoas envolvidas no delito de grilagem de terra, invasão de área pública e privada, aqui no município e na região de Formosa. Então, às vezes eles descobriam que o cidadão deixou o seu terreno aqui desocupado e mudou de estado. Eles falsificavam os documentos dessas pessoas, procuravam o cartório, alguns cartórios já em colúio com essa organização criminosa, e ali eles transferiam a propriedade para eles, a propriedade do terceiro de Boa Fé, que sequer imaginava que estava sofrendo esse prejuízo. E nós estamos falando aí de milhões, eram terrenos extremamente valorizados em áreas nobres da cidade. E no decorrer dessa investigação, nos desdobramentos, inclusive já com denúncia recebida contra 16 pessoas, nós já temos 16 pessoas denunciadas respondendo o processo. À medida que o Ministério Público ia analisando o material apreendido em cada uma das fases precedentes, nós íamos descobrindo novos documentos que exigiam a continuidade das apurações. Então, o penúltimo deles, em dezembro, nós descobrimos um possível envolvimento do ex-assessor de um juiz aqui de Formosa, que trabalhava no Poder Judiciário, possivelmente envolvido em práticas de corrupção a favor do chefe dessa organização. Nós cumprimos uma busca e apreensão lá em dezembro, e quando foi no dia seguinte, o pai desse ex-assessor, que também é um advogado e é o alvo da operação na data de hoje, procurou o Ministério Público, proferindo uma série de ameaças, uma tentativa mesmo de intimidação. Diz que conhecia pistoleiro A e B, que tinha lista de pagamento para matar juiz, para matar advogado. Ele usou uma expressão, inclusive, lá, não sei se você já ouviu aí no interior de Goiás, que o filho dele e ele não eram defuntos sem choro. É curioso isso aí, né? Ou seja, não ia ficar parado essa apuração do Ministério Público. E que a movimentação financeira na conta do filho, que era da ordem de 2 milhões por ano, e nós estamos falando de um assessor, de um ex-assessor que recebia 100 mil por ano, mas a movimentação bancária dele era de 2 milhões, ele disse que aquilo ali, parte do dinheiro pertencia a ele, era de honorários dele, que ele movimentava na conta do próprio filho. A partir desse momento, então, ele entrou no radar da investigação do Ministério Público, com um aprofundamento das investigações, na data de hoje, com o apoio da Polícia Militar, nós cumprimos, então, esses dois mandados de busca e apreensão, cujo objetivo é instruir mais ainda esse procedimento, e se for o caso, nós levarmos aí para uma sexta ou sétima fase, a depender da documentação do material que é nosso serviço de inteligência conseguir extrair dessas provas que foram angariadas na data de hoje. Em resumo, é isso, mas é um fato muito complexo, viu, Lóris? Que ainda vai demandar muito trabalho por parte do Ministério Público, para que a gente possa desmantelar, de uma vez por todas, essa organização criminosa que se entranhou aqui dentro do município de Formosa, e causou tanto prejuízo a tantas pessoas, das pessoas mais simples e humildes, que às vezes reunia as suas economias ali do cofim do filho, para comprar um terreno, comprar um lote, construir sua casa, até pessoas mais, situação de vida melhor, que tinham comprado áreas maiores, e às vezes deixava aqui para valorizar e se mudava para outros estados. Então, esse foi o objetivo dessa fase agora, dessa quinta fase da operação. Doutor, o senhor fazendo esse relato aí, parece que a gente está falando de uma época, né, de anos 50, 60, parece que, quem é um pouco mais antigo aí, aqueles livros, aquelas histórias, né, de pistolagem, de grilagem, a gente dá a impressão que a gente está falando de algo de muito tempo. Agora, chama a atenção, e eu fui vendo o relato do senhor, doutor, eles conseguiram entranhar no judiciário, através do assessor, no cartório, eles conseguiram cercar de todos os meios legais para fazer a grilagem, né, o que, às vezes, a gente vê um caso aqui, manda matar para tomar terra e tal, mas, nesse caso, eles se cercaram de pessoas ligadas em vários órgãos, né? Exatamente, inclusive, Olóares, esses ex-vereadores, para você ter uma ideia da abrangência, do poderio, não só o econômico, mas, sobretudo, o poderio político desse grupo, dessa organização criminosa, que eles conseguiram, eles conseguiram fazer aprovar projetos de lei dos interesses da organização, junto à Câmara de Vereadores. Esses vereadores que já são denunciados, já são, inclusive, acusados réus, claro, com todas as oportunidades aí de apresentar suas defesas, suas alegações, hein, mas já são réus, processo de denúncia recebida, eles faziam aprovar, eles elaboravam projetos de lei do interesse da organização criminosa. E mais, essa organização criminosa, agora, nós estamos chegando no braço, esse braço arcaico que você fala aí, do Goiás, da década de 60, 70, do coronelismo mesmo, do verdadeiro coronelismo. Esse advogado que nós fizemos a busca e apreensão, hoje, para você ter uma ideia, quando ele foi lá no Ministério Público, ele fez revelações estarrecedoras. Ele disse, por exemplo, que na época em que o atual presidente do Tribunal de Justiça, que é o desembargador Carlos França, foi juiz aqui em Formosa. E ele disse lá para o Ministério Público, com todas as letras, isso está gravado, ele foi filmado, né, nesse ato dele de ameaça, ele dizia, olha, inclusive o pistoleiro que ia matar o desembargador Carlos França, não matou porque eu fui lá e pedi. Porque nós nos reunimos com ele e falamos, você não vai matar o desembargador Carlos França, não. E avisou o desembargador, falou, tem um pistoleiro assim, assado, que quer te matar, mas nós já cuidamos desse caso. Um segundo juiz que passou por aqui, um pistoleiro amigo, eu nunca vi disso, um advogado ser amigo de pistoleiro, e ele falou com todos, é mesmo, era amigo nosso. Esse pistoleiro confidenciou, falou, vou matar esse juiz aí, porque ele decidiu uma causa em meu desfavor. Pois o que esse advogado fez, ele se reuniu com o pistoleiro, olha que coisa absurda, e disse com o pistoleiro, falou, você não vai matar não, porque esse juiz aí é amigo nosso. E foi lá avisar para o juiz ainda por cima. E outras histórias, mais de uma hora o sujeito falando de pistolagem, que atira, que mata, de que o filho dele não é defunto sem choro. Enfim, é isso bem que você falou, você fez a radiografia correta, é um tempo que a gente pensa que foi há muito já superado, mas que infelizmente ainda nós encontramos esses fantasmas que vêm assombrar a nossa contemporaneidade. Nós estamos falando de século XXI, e o sujeito ainda tem a mentalidade de coronel e de amigo de pistoleiro. Antes da gente... Eu tenho uma última pergunta para o senhor, doutor, mas antes eu queria só dizer que tanto para o Ministério Público, para juízes, você não tem noção que nós jornalistas recebemos através de internet, aí você não sabe o que é verdade, o que é lorota, tudo mais, mas por via das dúvidas, ninguém vai pagar para ver o que a gente escuta. Hoje, a gente recebe tanta ameaça, ou, ou, né, aquele tipo de recado que você não sabe se tem sentido ou não tem, mas, doutor, nesse caso aí, ainda tem vereadores, né, ou seja, ainda tem alguém que vai lá e legaliza uma lei, uma regra para facilitar o trabalho do grupo. Quantas pessoas até agora já foram identificadas e que fazem parte dessa organização criminosa? Nós temos 16 denunciados, hoje 16 pessoas acusadas. Inclusive, esse processo hoje está tramitando na vara do crime organizado e lavagem de dinheiro aí em Goiânia. São dois juízes excepcionais, doutor Alessandro e doutora Placidina, que cuidam de todos esses casos de organização criminosa. Essas 16 pessoas, além dessas, claro, tem um pool muito maior de pessoas que estão sendo aí investigadas e, possivelmente, vão acabar sendo implicadas. Esse ponto que você colocou aí, Olóres, que eu gostaria, talvez até para finalizar a minha participação aqui de destacar, que é o trabalho... Vocês da imprensa sofrem, e a gente sabe disso, a população talvez não saiba, mas a imprensa livre desse nosso país, a imprensa investigativa, né, das pessoas que, às vezes, de uma forma ou de outra, estão atingindo interesses de outras pessoas muito poderosas economicamente ou politicamente, são muito vulneráveis, né? Então, o jornalista é vulnerável. Infelizmente, nós temos um histórico de violência muito grande contra o jornalismo no nosso país e aqui no nosso estado. Agora, recentemente, nós tivemos aí um julgamento emblemático em Goiás, de um jornalista que, por fazer o seu papel social, quer denunciar também, né, quer levar a informação para a população, acabou perdendo a sua vida. Então, são situações em que nós temos que cuidar e reprimir com um rigor muito grande para que esse trabalho que a imprensa realiza seja feito com liberdade e que o Ministério Público, os órgãos de investigação, com responsabilidade, é claro, dentro do devido processo legal, assegurando a todos o seu direito de apresentar a sua defesa, suas alegações, seus argumentos, mas que essas pessoas ajam dentro da lei, né, o que nós não podemos tolerar é que esse estado paralelo aí atue com ameaças, com intimidações, da forma como nós vimos nesse caso, que é um verdadeiro absurdo. Quero agradecer, promotor, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, e a gente não pode desistir, a gente não pode, é o promotor, o juiz sério, o jornalista sério, a gente não pode desistir, porque o bem vai vencer, o bem vai vencer, e isso aí custa, né, custa caro, caro no sentido de o que a gente faz, né, você pega, a pessoa, ah, Lóis, por que você não sai? Porque, meu amigo, eu não saio porque, né, eu não vou colocar a minha cara a tapa para qualquer um achar que pode fazer alguma coisa. Muito obrigado, promotor, parabéns pelo trabalho, e continue aí defendendo os interesses da comunidade. Muito obrigado, promotor. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, Lóis. Muito obrigado.